Duas mulheres corajosas que provaram que o amor é maior do que qualquer dúvida. Lígia e Aline viveram a infância e boa parte da adolescência em Andradas e depois seguiram seus caminhos ao lado de seus maridos. Hoje, uma mora em Ribeirão Preto e outra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Distância que não impede a ligação que só elas têm. Essa história começou com o sonho de Lígia. Ela queria ser mãe e durante oito anos tentou diversos tratamentos, mas infelizmente não conseguiu engravidar. A única alternativa seria o útero de substituição, ou seja, outra pessoa gerar o filho para ela. A dúvida se aceitaria essa opção ou não permaneceu durante algum tempo, até que a irmã Aline fez a proposta de ser sua barriga solidária. E assim nasceu o Lorenzo. E aí eu me ofereci para fazer isso para ela. Na hora ela não considerou, achou que era muito difícil aceitar esse tipo de coisa, mas eu insisti bastante. Depois meu marido conversou com ela. E aí ela decidiu aceitar quando a gente decidiu fazer um projeto familiar, porque o projeto não foi só meu e dela. Foi da família inteira, todo mundo teve que colaborar. Então, aí nesse momento a gente decidiu fazer uma tentativa. Nós colocamos dois embriões, só um evoluiu, que foi o Lorenzo. Então, não foi uma gravidez gemelar, mas deu um bebezinho aí para ela. Então, foi bem legal, muito bom. Olha, para mim foi assim, uma situação de medo, de incerteza. No começo eu não queria aceitar, porque eu acho que é uma coisa que, uma coisa muito grande que envolve não só ela, mas a família inteira dela também. E, então, como ela tomou essa decisão numa situação em que nós estávamos todos louvizos com a perda, então eu não levei isso a sério. Lógico que eu fiquei super feliz, fiquei super agradecida, mas de início eu não considerei essa possibilidade. Depois, com o tempo, nós voltamos a conversar sobre isso e quando meu cunhado também entrou em contato comigo e disse que ele estava de acordo, que era uma decisão da família, então daí eu resolvi aceitar, assim, com medo, com felicidade, sem saber muito onde eu acho que essa história iria parar, mas foi, assim, uma sensação muito boa você poder contar com o amor da sua família numa situação dessa. Foi muito bom. De acordo com a legislação brasileira, apenas mães, irmãs, tias e primas do casal podem gerar um bebê para o outro. E chegar a essa decisão de que Lígia engravidaria para a Lini não foi fácil e nem rápida. Isso é algo que influencia toda a família e seria preciso que todos estivessem preparados para aceitar a nova realidade. Felizmente, quando a ideia foi lançada, ninguém teve nada contra. O marido e o filho de Lini abraçaram a causa e hoje todos celebram juntos a vida do pequeno Lourenço. Olha, o marido não teve problema nenhum, né? Como eu já falei, ele sempre apoiou, nunca falou que a decisão era minha, que se eu achava que eu conseguia manter essa gravidez, que é o que deveria fazer isso. Quanto ao José, meu filho, a gente conversou muito antes de fazer. Então, não foi uma coisa, assim, que a mãe apareceu grávida e ele não sabia o que tinha acontecido. Ele sabia as condições de que eu ia ficar grávida. E ele foi o meu grande companheiro, né? Durante toda a gravidez, porque como meu marido mora em outra cidade, eu fiquei com ele. Então, ele me ajudava, ele curtia ver o bebê mexer na barriga. Ele realmente foi o companheiro, foi o homem da casa, enquanto o pai não estava cuidando da mãe, sendo muito maduro. Foi muito gostoso. Foi muito legal passar isso com ele. E esse apoio que recebeu da família foi fundamental para que o bebê nascesse saudável. Vitor e José Venâncio vivenciaram o período de gravidez unidos, sempre preocupados em apoiar tanto a mãe e a esposa Aline, como a cunhada e tia Lígia. Esse é o tipo de projeto que é bem grande. É um projeto da família inteira. Todo mundo esteve muito envolvido. Eu acho que acaba sendo... Acho que ninguém teve dúvida quanto a dar apoio. Foi natural dar o apoio diante do que a gente tinha visto, né? Do tanto do sofrimento pelo qual a Lígia passou. Então foi uma coisa natural e todo mundo se envolveu. Foi uma coisa muito bonita. Todo mundo sai assim... Todo mundo cresce nesse processo. É um processo muito bonito. Eu gostava de conversar com ele na barriga. Eu falava assim... Cadê o Lourenço? Cadê? Mexia bastante. E agora que eu lembrei que a gente ouvia pelo menos uma vez por dia para ver se estava tudo bem. O coração dele. O dia do nascimento foi um dos mais especiais para as duas irmãs. Juntas na sala de parto, elas receberam o presente que mudou a vida das duas para sempre. O vínculo entre elas cresceu ainda mais, com uma relação saudável e muita sinceridade. E no dia ali do parto foi... Eu acho que foi coisa assim que realmente não tem como explicar. Porque não foi no dia que o parto estava marcado. O parto estava marcado dia 23 de setembro. Ela achava que ela não ia... Ela estava muito ansiosa. Ela achava que não ia conseguir entrar na sala de parto. E no fim... Como eu acabei entrando em trabalho de parto antes, no dia 19... Não tinha mais ninguém da família ali. Ela falou... Ou eu entro para acompanhar porque não tem ninguém. E foi muito legal. Porque foi um momento só de nós duas mesmo. Estava eu, ela e o bebê que nasceu ali. Então, assim... Até isso parece que teve um planejamento superior para ajudar a gente a ficar unida nesse momento que o bebê nasceu. Foi muito bom. Foi muito legal. Bem emocionante mesmo. Nossa proximidade sempre foi muito grande, né? Embora nós estejamos morando em cidades distantes há muitos anos, nós sempre nos falamos muito. Todas as nossas perdoanas. Praticamente dia sim, dia não. Então, sim, eu acho que aumentou. Mas nós sempre fomos muito próximos. Nossa família sempre foi muito unida. Mas, sem dúvida, agora é uma proximidade... É um laço eterno, né? Então, isso foi muito legal. Não só com ela, mas a família inteira se uniu muito nessa missão. Então, foi uma coisa bem legal. Nós ficamos muito mais unidos. A história das irmãs ganhou repercussão na mídia. Aline e Lígia foram convidadas a participar do programa Encontro, exibido pela Rede Globo. No início, elas ficaram com dúvidas se iriam até lá. Mas, depois, viram que isso poderia ser um estímulo para outras pessoas que enfrentam o mesmo problema. Bom, eu vou conversar com a Aline. Aline é de Ribeirão Preto. Tudo bem, Aline? Tudo bem. É onde eu fiz meu tratamento, em Ribeirão Preto, para ter os meus filhos. O meu tratamento de fertilização foi feito lá. Eu sei. E aí, a Aline, ela gerou o sobrinho, ou seja, o filho da irmã dela. Sua irmã não tinha condição mesmo de engravidar, já tinha tentado tudo. Ela atentou oito anos. Gurou oito anos. Gurou oito anos, isso. Não tinha ideia da lição que essa história ia tomar. Eu, assim, confesso que eu até fiquei um pouquinho assustada com a repercussão. porque é uma coisa que envolve a nossa família só e, de repente, a situação ficou, assim, pública, né? Então, eu sempre sou muito fechada, discreta. Isso me incomodou um pouquinho no começo, mas depois eu vi que a nossa história poderia ajudar muita gente, né? Poderia mostrar um exemplo para muitas famílias. Então, nesse sentido, eu acabei ficando contente que a história foi bem divulgada. Em Campo Grande, Lígia e o marido cuidam do pequeno Lorenzo, que completa dois meses nessa semana. E em Ribeirão Preto, Aline, Vitor e o pequeno José Venâncio seguem sua rotina com saudades e a sensação de dever cumprido. A ideia de poder dar esse presente que não tem preço, que é uma coisa que só quem é pai ou mãe sabe o quanto que isso é importante. A ideia de você ajudar e poder participar é muito legal, é muito bonito. A gente fica orgulhoso de ter ajudado e de ter conseguido fazer as coisas saírem do jeito que saíram, né? Saudade total, né? Do bebê, não só dele, mas a saudade é uma saudade de tia. Por exemplo, tem o meu irmão, que também mora fora do país, que também tem um bebê. A saudade é a mesma, né? A da distância, de você não poder pegar no colo, não acompanhar as evoluções que eles têm. Mas, falo que a tecnologia, nessa época que a gente vive, é sensacional. Porque você consegue olhar, matar a saudade, ver tudo que está acontecendo. E é muito bom, muito bom mesmo. Mas a saudade é uma cidade normal, de tia, né? Que tirou um pedaço, não tem nada, eu não tenho nenhum sentimento, assim, de que me foi tirado alguma coisa. Muito pelo contrário, eu só ganhei fazendo essa doação, dando a minha barriga, entregando esse bebê saudável para ela. E realmente a sensação de dever cumprido, sabe? Tudo que eu podia fazer para ajudar, eu fiz. Aline e Ligia aproveitaram a oportunidade para deixar um abraço aos amigos andradenses. As duas têm muitas saudades daqui. E aqui fiz os grandes amigos, né? Vários que são amigos até hoje, amigos de infância. Você, inclusive. E essa aí, eu sempre venho para cá, na juventude, a gente sempre vinha os carnavais, né? No Clube Rio Branco, os namoros da juventude, tudo isso é coisa que a gente guarda com carinho no passado, né? Tenho muito carinho por Andradas, com certeza. Tenho muita saudade, porque agora eu estou morando muito longe, fica difícil visitar essa cidade com frequência. Mas é uma cidade que mora no meu coração. Eu gosto muito dessa cidade. Gosto demais. Por mim, eu estaria sempre visitando Andradas. Além de tudo, é uma cidade muito bonita também. Música